... ... Estamos comemorando o encontro de atletas para sempre. Valdemar Motezano e Evaldo Rosa. Foram ali dar tiros. Dois tiros já de 300. Eu estou com dois atletas especiais. Especiais que eu digo, que conseguiram grandes resultados e grandes feitos no atletismo brasileiro e no mundo inteiro. O Jorge Arcani, o reação americano do Salto de Artura, com dois metros e vinte e um, Evaldo Rosa foi às Olimpíadas de Los Angeles correndo 400 metros. Sendo que o seguinte, na situação especial lá dele, geralmente um atleta que atingiu o nível limpo demora de seis a oito anos. Evaldo Rosa conseguiu o nível limpo com menos de quatro anos. Foi às Olimpíadas. É um grande prazer, uma grande felicidade estar com eles. É um grande prazer estar aqui reunido com essas pessoas, com essa galera, nossos amigos aqui, nossos atletas. E com Montesano, que foi meu técnico desde os quinze anos de idade. Eu comecei no atletismo com Montesano e encerrei o atletismo usando os créditos e a programação dele. Então, hoje em dia, nós estamos num outro patamar de nível de atletas aqui do Cefã e nós estamos comemorando isso. Porque tudo que tinha acontecido no Cefã era nosso pedido, era nosso anseio. Um pouco lá atrás. Eu esqueci de falar do senhor do Rosa, dois feitos também importantes. Ele foi medalha nos Jogos Pan-Americanos e foi medalha nos Jogos Mundiais Militários. Em que lugar? Em primeiro lugar. Fazendo par com a Misonic. Fazendo par com você, Misonic, que estamos filmando. Valeu, você não será esquecido. Além do seu resultado que você fez, você também é uma pessoa diferente, alegre, companheiro. Obrigado. Obrigado.